A família da mulher que morreu em Rio Preto, vítima de linha, com o Serol, conversou hoje com a nossa equipe. Em um relato emocionado, o pai da vítima, como não poderia ser diferente, se mostra revoltado com o que aconteceu. Pai de quatro filhos, Marcos conta que tem uma família linda, todas pessoas de bem. A morte prematura de uma de suas meninas não poderia ser mais doída. Estamos aqui tristes, sofrendo, pagando um preço que talvez não precisaríamos pagar, se as pessoas tivessem mais consciência do que é a vida, do que é respeito. Andréa de Cássia Pereira morreu aos 38 anos, vítima de linha com o Serol. A pipa ainda está enroscada nos fios de alta tensão. O dono, segundo a polícia, era um menino de apenas 11 anos de idade, que também se feriu. Dona Geni chegou instantes depois do acidente e conta que foram momentos de terror. Aí eu queria que essa molecada parava e sortava a pipa, sei lá. Ó, tem lugar para sortar, olha o pasto, olha o tamanho do pasto, né? É um perigo. Andréa costumava passar aqui constantemente. No dia do acidente, ela estava indo até o açougue comprar carne para fazer um churrasco com o filho. E este momento, que era para ser de alegria, se transformou em tragédia. Os vizinhos confirmam o perigo da brincadeira nestas ruas. Usar antena corta-pipa é a única maneira de o motoqueiro ficar mais tranquilo na direção. Ah, o fluxo aqui é muito alto mesmo de pessoas soltando pipa. E não é só criança não, é adulto, criança, pais com filho. O fluxo é muito, muito alto mesmo. A guarda municipal, responsável por esse tipo de fiscalização em Rio Preto, afirma que só este ano já fez 33 autuações e apreensões de linha chilena ou linha com cerol. Para tentar diminuir ocorrências dessa natureza, a guarda realiza ainda um trabalho de conscientização em escolas. A gente faz operações e geralmente são apreendidos, são verificados, linha com cerol. E quando não há linha com cerol com esses adolescentes, a gente orienta ao não uso do cerol. Na DIG diz e a investigação inicial já foi concluída. O caso agora vai ser encaminhado para o distrito policial responsável, que vai tomar as providências cabíveis. E lá será montado um expediente, um procedimento, que será encaminhado à vara da infância e juventude para a adoção das medidas cabíveis.